Proé de Empreendimentos, estou aqui com a família Esprícigo, o Guilherme e o Gustavo, os engenheiros, e agora com a novidade do Giovanni, que é arquiteto, é da família e traz novidades da Itália, não é Giovanni? Isso mesmo, Márcio. Estive dois anos na Itália, estudando, me aprimorando e buscando novidades aqui para implementarmos na obra. A obra começa de um jeito, mas acaba recebendo adaptações. Isso mesmo, Márcio. Os materiais vão se inovando e a gente sempre está atrás das novidades. Então, a gente vai implementando tudo o que tem de mais moderno para o nosso cliente. A família Esprícigo caprichando e trazendo o Palazzo del Sole, o empreendimento primoroso aqui no centro de Balneário Camboriú. Está dentro do cronograma. Sim, sempre dentro do cronograma. Entrega em 2021.